Pode na onda da balinha, vai na onda da maconha Sei que você gosta muito, menina, tu é piranha Então faz a posição do jeito que a tropa ama Vai tomar sequência de pirocadona Toma piranha, toma piranha, toma piranha Toma piranha, toma piranha, toma piranha Vai tomar sequência de pirocadona Toma piranha, toma piranha, toma Ela vem com esse bum 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 merangue Fazendo vai Ela vem com esse bum 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 merangue Vem com esse bum 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 merangue Fazendo vai e vem Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat E DJ P-Beat, tá? Só manda ela, pô P-Beat Pode na onda da balinha, vai na onda da maconha Sei que você gosta muito, menina, tu é piranha Então faz a posição do jeito que a tropa ama Vai tomar sequência de pirocadona Toma piranha, toma piranha, toma Toma piranha, toma Toma piranha, toma piranha, toma Vai tomar sequência de pirocadona Toma piranha, toma piranha, toma Toma piranha, toma Toma piranha, toma Ela vem com esse bum 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 merangue Fazendo vai Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat E DJ P-Beat, tá? Só manda ela, pô P-Beat Penta É o detalhe dos pais Mandelão Ha 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 ha